Mecanimais, hora da missão! Maquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Esmagador de Lixo Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legalíssimo! Seu destino é a Ilha do Esmagador de Lixo A Ilha do Esmagador de Lixo é onde todas as engrenagens e peças quebradas vão para ser recicladas! Reciclada? O que é isso? Significa transformar lixo velho em coisas novas! O Mecanacastor usa sua cauda gigante para esmagar e reciclar todo tipo de peças antigas em peças novas! Um Mecanacastor que recicla! Demais! O que é tão legal sobre reciclagem? Ah, a reciclagem é mesmo ótima, Sasquatch! Mas há um problema! O lixo não está sendo reciclado! Sua missão é descobrir qual é o problema e consertá-lo antes que a ilha fique cheia de lixo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Valeu! Chegamos! Ilha do Esmagador de Lixo! Nossa! Olha o trem de latões de lixo! Ah, o que tem mesmo nessas coisas? Sasquatch, tenha cuidado! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! Cuidado, Komodo! Esses latões de lixo estão cheios de sucata! É, eu sei! Sucata que vai ser reciclada! É verdadeira mágica! Começa como sucata inútil e aí é transformado em algo novo e brilhante! E o útil! Pra mim parece que dá muito trabalho! Por que não jogar tudo fora e comprar coisas novas? Jogar onde? Esses latões já estão tão cheios que estão transportando! E se não descobrirmos por que a reciclagem parou, toda a ilha vai ficar cheia de sucata! Temos que achar o Mecana Castor! Não tô vendo o Mecana Castor em lugar algum! Eu sou baixinha! Eu sou mais alto e também não estou vendo! Se eu pudesse pular... Ou voar! Exatamente o que eu estava pensando, Komodo! Eu vou assumir esse serviço! Unicórnio! Mecana! Voa! A unicórnio é o máximo! Uhul! Vai, unicórnio! Ali está ele! Estou vendo o Castor Gigante! Sigam os trilhos para lá! Vamos, pessoal! Por que será que os latões de lixo não estão se movendo nos trilhos? Olha! Os trilhos estão quebrados! Não é à toa que o Castor não está reciclando! O trem de sucata não pode levar as peças quebradas! Vamos precisar de alguém super forte pra deixar os trilhos do jeito que eram! Forte? Isso parece com o meu desafio! Hex! Mecana, força! Mecana, força! Desculpa, pessoal! Acho que usei força demais! E agora o que vamos fazer? Nós não vamos poder entregar todo esse lixo para o Castor se os trilhos estão quebrados! Ei! Eu bolei uma coisa! Sasquatch, dá pra pegar aquela escada quebrada do lixo? Mas é lixo! Eu sei! Mas o que parece ser lixo pra uma pessoa... É um pedaço de trilho pra outra pessoa! Bem pensado, Maus! Vamos usar a escada pra consertar os trilhos! Isso é o que eu chamo de reciclagem! Reciclagem é demais! Eu entendo! É pegar alguma coisa velha e usar isso de um jeito novo! Isso é legal! Muito bem, pessoal! Vamos botar esse trem de lixo pra rolar! Empurrem! Por que andar quando podemos pegar carona? Cuidado, Sasquatch! Segure! Firme! Acho que da próxima vez vou seguir a sugestão e segurar firme! Este é o fim da linha, o que significa que este é o Mecana Castor! Parece que os latões de lixo jogam a sucata dentro daquele funil! Que jogam os pedaços bem naquele molde! O Corujão disse que o Castor bate as novas peças com a sua cauda gigante! Eu gosto da parte de bater! Mas a cauda dele está faltando! Talvez por isso ele não esteja reciclando! Acho que eu encontrei o problema! Olha só como está a cauda dele! Está quebrada! Acho que de tanto esmigalhar o lixo, ela acabou se desgastando! Queria que pudéssemos fazer algo para ajudar! Espere um pouco! Não somos os Mecanimais? Os Mecanimais podem fazer tudo! Chega! Já sei! Vamos usar pedaços de latões de lixo para construir uma nova cauda para o Castor! Quer dizer, reciclar lixo velho em algo novo? É isso mesmo que eu quero dizer! Vamos, pessoal! Vamos procurar peças para construir uma nova cauda para o Castor! Acho que já chega! Vamos ver o que temos! Vai dar uma cauda perfeita! Agora só precisamos fixar todas as peças juntas! Mas como? Precisamos de uma ferramenta! Se não se incomodam, acho que eu sou o Mecanimal para esse trabalho! Comodo! Mecana engenhoca! Não! Não! Olha! Eu queria saber onde é que isso estava! Ahá! Um reibitador bem forte para o resgate! Aiá! É hora da ferramenta! Vai, Comodo! Você conseguiu, Comodo! O Mecana Castor tem uma nova cauda reciclada! Muito bem, pessoal! Se trabalharmos juntos, podemos dar uma nova cauda ao Castor! Um, Dois, Três, Levantar! Trabalho perfeito! Agora precisamos ver se ela funciona! Ai! Boa notícia! Ela funciona! É, eu reparei! Epa! Liga! O Mecana Castor está reciclando de novo! É isso aí, Mecanimais! Missão cumprida! Uau! O que é isso? Essas são Mecana Medalhas novinhas em folha! Olha que bacana! O Castor fez uma medalha reciclada para cada um de nós! Obrigada! Nossa! Isso parece ser muito divertido! Mecana, podemos ficar e ajudar o Castor a bater e amassar e reciclar todo esse lixo? Nós, Mecanimais, podemos! É! 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 da missão. Máquinas e animais divirtam-se com os mecanimais. Rex, megana força. Unicórnio, megana voa. Comando, megana engenhoca. Mouse, megana rápida. Sasquatch, megana estica. Afinal, meganimais, nós vamos conseguir. Divirtam-se com os mecanimais. Nós somos os mecanimais. Ilha dos mecanam-ursos dançantes. Mecanimais, hora da missão. Bom dia, mecanimais. Bom dia, Corujão. Temos uma missão importante hoje. Ilha dos mecanam-ursos dançantes. O lar dos famosos mecanam-ursos dançantes. Esses são os ursos que não podem evitar dançar quando ouvem música. Eu sempre quis conhecê-los. Eu adoro dançar. Mas há um problema. A música agradável com que os ursos costumam dançar parou de tocar. Agora só há sons desagradáveis que fazem com que os ursos dançam de maneira muito estranha. Não é bom. Sua missão é substituir o barulho horrível por música bonita para que os ursos dançam graciosamente mais uma vez. Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos! Vamos! Chegamos! Ilha dos mecanam-ursos dançantes. Não estou ouvindo qualquer barulho alto ou uma música horrível. E eu não vejo nenhum urso dançante estranho. Uou! Ai! Esse é mesmo um barulho horrível. Nós adoramos os mecanam-ursos dançantes. Eles não são incríveis? Acho que eu vou dançar com eles. Ai! Ei! Oh! Acho que os mecanam-ursos não estão se divertindo. Uou! Yahoo! Eles parecem bem mais felizes agora que o barulho horrível parou. Acho que todos ficamos mais felizes porque o barulho horrível passou. Se houvesse um jeito para impedir que os ursos ouçam esse barulho quando ele começar de novo... Hum... Quando eu procuro um pouco de tranquilidade, eu procuro um lugar onde o barulho não pode me alcançar. É isso! O que esses ursos precisam é de uma fortaleza à prova de som para bloquear o barulho. Mas não tem nada aqui com o que construir uma fortaleza. Esses blocos de pedra são desconfortáveis. Talvez esses blocos de pedra possam fazer uma fortaleza melhor do que cadeira. Ei! Eu acabei de ter uma ideia. Esses blocos de pedra podem fazer uma fortaleza melhor para ursos que cadeira. O poderoso Sasquatch vai empurrar. Levantar! Puxa! Essas pedras são pesadas demais para eu levantar. Boa tentativa, amigão! Mas eu sou o mecanimal para esse trabalho! Rex! Mecana, força! Ah! Forte como o rinoceronte poderoso! Ah! Adoro ver o Rex levantando coisas! Não acho que os mecanahursos vão conseguir ouvir qualquer barulho agora! Ai! De novo, não! Ai! Ah, não! E eu que pensei que a fortaleza de pedra fosse a prova de som! Pobres ursos! Tudo o que vocês querem fazer é dançar com uma música bonita de novo! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito! Mas enquanto isso, dancem! Se não pudermos evitar que os ursos ouçam o barulho, vamos ter que descobrir de onde o barulho vem e acabar com ele! Grande ideia, unicórnio! Mas como vamos achar algo que não podemos ver? Uh! Ha-ha! Uh! Ai! Esse barulho parece que está vindo de todo lugar! Mouse! Use os seus ouvidos supersônicos para localizar de onde o barulho está vindo! Grande ideia, Rex! Mouse! Fazendo acontecer! Eu acho que o barulho está vindo daquele lado da ilha, não é? Agora o barulho está vindo dali! O que está fazendo esse barulho está se movendo à beça! Agora o barulho está ali! Mas isso é impossível! Nada disso! Nada é impossível para os mecanimais! Agora temos que trabalhar juntos para encontrar o barulho! Se a Mouse puder seguir o barulho com a sua super audição, eu posso voar e procurar por aquilo que está fazendo barulho! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! Da unicórnio é o máximo! De que direção vem o barulho agora, Mouse? Vem dali! Aham! Acho que estou vendo! Sigam-me! Aham! O barulhento está atrás do arbusto! Olha! É uma mecanabanda! Caramba! Mas as mecanabanda tocam uma música legal, não um barulho horrível! Alguma coisa deve estar errada! Você deixa eu dar uma olhadinha de perto, amigão? É, deixa eu analisar... Ahá! Eu entendi! A minha opinião é que a mecanabanda está simplesmente desafinada! Desafinada? Como vamos consertar isso? Acredito que eu seja o mecanimal indicado para esse serviço! Golgoto! Mecana engenhoca! Não! Que vergonha! Ahá! Um confiável diapasão para o resgate! Diapasão, explica pra mim Os músicos usam o diapasão para manter o som dos instrumentos certo Para mantê-los afinados Tudo que a mecana banda precisa fazer É escutar essa nota musical e tentar reproduzi-la Está funcionando! A mecana banda está usando o diapasão para afinar o som Essa é uma música tão bonita Os ursos estão dançando bem de novo É isso aí, mecanimais! Missão cumprida! Agora que vejo como os ursos dançam graciosamente Eu estou começando a pensar que talvez a minha dança não seja... Bom, muito graciosa, afinal Escuta, Komodo Você deve ser que nem uma mecana banda Talvez precise fazer uns ajustes também, sabe? Pra poder dançar melhor E você tem ótimos professores aqui Você tem razão! Ursos dançantes, aí vou eu! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos dançantes? Nós, mecanimais, podemos! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Achei que as nuvens flutuassem no céu, não no chão Quando a máquina de nuvens fofas se sente bem, é exatamente para onde as nuvens fofas vão. Elas vão para o céu. O poderoso Sasquatch vai fazê-las subir! Sasquatch, não! Não pode simplesmente jogar uma nuvem de volta para o céu. Você é teimoso, né? Não se pode jogar uma nuvem de volta para o céu. Eu não falei pra você? Não se preocupe! Vamos ajudar vocês a flutuar no céu de novo. Olha! Aquela nuvem azul está sozinha. Oi, nuvenzinha. Por que você está sozinha? Ela diz que se sente diferente das outras nuvens. São todas rosas e ela é azul. Ser azul não é uma coisa ruim. Os mecanimais estão aqui. Viu? Esse é o Sasquatch. E ele é azul que nem você. Eu sou? Ah, certo! Eu sou! E eu sou rosa. E eu sou amarela. Como pode ver, eu sou vermelho. E um vermelho glorioso. Eu acho que é a cor da genialidade. E olha pra mim. Sou verde. Somos de várias cores. E não tem problema ser diferente. É divertido ser diferente. Tá melhor, nuvenzinha. Vamos colocar aquela máquina de nuvens pra funcionar de novo. Deixa eu ver. Pra fazer as nuvens, a máquina suga o ar através desse tubo. Mas algo não está certo. Certo. Agora a máquina inspire profundamente. Como eu desconfiava, tem alguma coisa entupindo esse tubo. Temos que achar um jeito de desentupi-lo. Vamos remover o tubo e dar uma olhada dentro pra ver o que está bloqueando. Precisamos de uma grande chave inglesa para tirar o tubo. Quem anda por aí com uma chave inglesa? Ninguém anda com isso. Ah, é? Você anda com uma. Ai, ah! Comodo! Mecana enjeioca! Ai, 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 ai! Não. 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 Ah, olha só a minha florzinha. Tantinho. Uma poderosa mecana chave inglesa para o resgate. Ai, 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 ai. A hora da ferramenta é muito legal. Mais uma viradinha aí. O comando conseguiu. Agora podemos descobrir o que está preso aí dentro. Meus braços não são longos o bastante para alcançar. Os meus também não. Como vamos alcançar o lugar onde está o problema? Precisamos de alguém que tenha braços que se esticam. Alguém tem braços que esticam? Isso é difícil de achar. Ah, espere um pouco. Eu tenho braços que esticam. Afastem-se e vejam o poderoso... Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Pessoal, tem uma coisa presa aqui dentro. Acha que pode empurrá-la até o outro lado, Sasquatch? Os mecanimais podem fazer tudo! Ainda tem muito o que esticar nesses braços! Ai! Sasquatch, tenha cuidado! Ah, foi mal com o mudo. Está tudo bem. Sasquatch, você conseguiu! Parece que um bloco de pedra foi sugado para dentro do tubo por acidente. Não é à toa que a máquina das nuvens fofas não se sentia bem. É isso aí. Vamos remontar a máquina e ver se funciona. Muito bem, máquina de nuvens fofas. Você está novinha em folha. Isso parece melhor. Está funcionando! As nuvens estão flutuando! Nem todas as nuvens estão flutuando. O que podemos fazer para ajudar essas outras nuvens que ainda estão no chão? Não podemos simplesmente jogá-las no céu. Não é Sasquatch! Claro, eu sabia disso. Tem algum outro jeito de levar as nuvens de volta para o céu? Não, é impossível. Nada é impossível para os mecanimais. Unicórnio! Mecana, voa! Certo, nuvens. Vou ajudar vocês a chegarem ao céu. Mas aí vão ter que flutuar sozinhas. Vocês conseguem? Irado! A unicórnio está usando o seu chifre mágico para fazer vento para soprar as nuvens para o céu. Muito bem, nuvens. Vocês estão flutuando sozinhas. Mas a pequena nuvem azul ainda não quer ir. Ela se sente diferente das outras nuvens. Não seja boba, nuvenzinha azul. Ser diferente é o que faz você ser especial. Eu não falei para você. Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito. Isso mesmo. É! Qual é o seu poder especial, nuvem azul? Você não sabe? Tudo bem. Eu tenho certeza que vai descobrir logo. Então, está pronta para voar? Tchauzinho, nuvenzinha azul. E lembre-se, ser diferente é ser especial. Legal, a máquina de nuvens fofas está funcionando e todas as nuvens estão no céu. Missão cumprida, Meca-animais. Legal! Olha, a nuvenzinha azul é uma nuvem de chuva. É isso que a torna diferente e especial. É, nuvem azul! A chuva fez as flores bonitas brotarem. Obrigada, nuvem azul. Olha, mais nuvens azuis. E isso quer dizer mais chuva. Mecana, podemos ficar e brincar na chuva? Nós, Meca-animais, podemos! Pois é! Hoorah! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto